. Tenho certeza que, a partir dessa safra, nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura. A começar pela ampliação, também, do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas, amigáveis em relação ao meio ambiente. O próprio Programa Pronamp, do qual eu tenho muito orgulho, porque abrange uma camada, um segmento dos produtores que, geralmente, ficavam sem uma política específica, que são os médios produtores, entre os pequenos e os grandes. E o Pronamp também terá suas linhas de financiamento, sobretudo, as cooperativas mantidas. Assim como o Programa de Renovação de Canaviais, tão importante, tanto para a produção de açúcar, quanto para a produção de etanol. e, portanto, para nós mantermos uma matriz de combustível mais consistente com as nossas metas de país, que tem a liderança na questão da mudança do clima. ultrapassida, tem a linha vai смотрите as mí que vai dar para o implemento e também que vai participar.